De João de Lemos, a Laura. Se eu fosse o mar em que te banhas, Laura, mal tu chegasses, amansava as ondas, indo, de rastros, namorado, humilde, os teus pés beijar. Se fosse o céu, quando nessa hora visse teu corpo airoso mergulhado na água, ardendo em zelos, choveria raios e secava o mar. Secava o mar.